Fala pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre embreagem Responder uma dúvida que eu recebi lá do Instagram E aí passar pra vocês algumas dicas sobre isso Então se você, é claro, se você ainda não segue a gente no Instagram Aproveita, entra lá, carupoficial e segue a gente E também no Facebook, carupoficial e dicas automotivas Aproveita lá e segue a gente também É claro, curte o vídeo aqui e também se inscreve no canal E ativa as notificações pra continuar recebendo cada dia um vídeo novo Então vamos lá A pergunta que eu recebi lá no Instagram foi Posso pisar na embreagem no momento da partida no meu carro? Vai causar algum tipo de problema lá no meu carro? Se eu continuar pisando na embreagem da partida? Aí eu responder Não causa nenhum tipo de problema no seu carro Até mesmo isso é uma medida de segurança E hoje as montadoras estão adotando esse tipo de medida de segurança E elas desenvolveram alguns sensores Alguns dispositivos pra colocar lá no carro Pra prevenir isso Então no momento que você vai tentar dar a partida no seu carro Você precisa então pisar na embreagem E aí sim você consegue dar a partida Se você tentar dar uma partida sem pisar na embreagem Ele vai aparecer lá no computador de bordo Pisar na embreagem Então somente assim você consegue dar a partida no seu carro Então o que que foi pensado? Porque pode correr o risco de você deixar o carro lá engatado E no momento de você dar a partida Aí o carro avançar Isso pode causar algum tipo de acidente Então pensa Se você tá com o seu carro lá estacionado Então tá uma distância meio curta do carro da frente Você esquece de desengatar o carro Deixar no neutro antes da partida Na hora que você dá a partida O carro ele vai avançar E na hora que ele avançar Ele pode acertar o carro da frente Ou também é claro Imagina se tá passando algum tipo de pedestre na frente Aí você pode machucar essa pessoa Então foi uma medida de segurança Que eles colocaram esse tipo de dispositivo Esse sensor lá na embreagem Pra que você só consiga dar a partida No momento que você pisar a embreagem Então se você pratica isso O seu carro claro não tem esse tipo de dispositivo Mas se você realiza isso Pisar na embreagem antes de dar a partida Não tem problema nenhum Aliás você tá praticando Um ato até mesmo mais seguro De dar a partida Evitando um risco como esse De deixar o carro engatado a partida E acertar alguma coisa ali na frente Beleza? Espero ter esclarecido essa dúvida E é claro Se você ainda tem mais algum tipo de dúvida Aproveita Deixa aqui nos comentários Aqui também A sua dúvida Eu vou responder Tanto aqui E é claro Vou fazer um vídeo especial Pra poder responder Essa dúvida aí Pra você Certinho pessoal? Obrigado Valeu E até o próximo vídeo 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 Obrigado.